Fala aí, moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje eu venho mostrar a clonagem do Camper, o Profile. Então nós vamos passar o som do meu equipamento para o Camper. O Camper, na real, muitos puritanos falam assim, poxa, mas o lance é digital. Meu, com esse vídeo talvez você tire suas conclusões. Eu, na real, eu tenho dois JMP1. Vou vender um e vou ficar com o outro. Não é porque eu tenho o Camper agora que a sacada sai vendendo tudo. Tem coisas que não tem como vender. O JMP1 é um hack lendário. Quando eu comecei a tocar, eu já comecei utilizando o JMP1. Eu acredito que o timbre que eu mais gosto está no JMP1, apesar de ter testado já vários equipamentos. Então é um hack que pretendo que me acompanhe assim por longos anos ainda, apesar de ter o Camper. O Camper, a sacada dele, meu, é a praticidade. Então, ao invés de você carregar vários hacks, vários pedais, gabinetes e tudo mais, o Camper veio para facilitar isso daí. Principalmente numa jornada de workshops, de viagens. Então é legal você ter o teu som dentro do Camper. Aí você fala, pô, Gustavo, mas esse seu equipamento é valvulado, tem todo um charme especial. O Camper é um computador. Então, meu, esse vídeo você vai tirar as suas conclusões e achar se realmente modifica muito o som. Se você acha que o equipamento real tem um som muito melhor, que tem muito mais definição e o Camper não está com nada. Meu, isso daí é opinião de cada um. Eu não estou aqui defendendo o Camper, tanto que eu falei que pretendo ficar com meus hacks. O JMP1, no caso, vou ficar com a minha potência. O Torpedo talvez venha a me desfazer, porque ele tem a simulação de caixa e o Camper, então não é que ele faz uma simulação de caixa, o Camper, ou por falta de conhecimento da minha parte, eu não sei, mas esse aqui é um hack específico para gabinetes, certo? Então aqui nós vamos pegar um drive que eu costumo utilizar para você sacar, né? Eu vou deixar um vídeo aqui já com como eu faço a ligação. Então vale a pena você assistir. Fala, meus queridos, beleza? Eu vou mostrar como é que eu faço a ligação aqui, certo? Utilizando o meu equipamento. Então nós vamos utilizar aqui o JMP1, eu vou utilizar a ADA, e vou utilizar aqui o Torpedo Live, que ele é uma simulação de gabinete, beleza? Então eu vou mostrar para vocês como eu faço a ligação e nós vamos comparar para tirar a prova real aqui. Então aqui na parte traseira do Camper eu tenho o Input, onde eu vou plugar a guitarra no Input. Nós temos o Send Return. Nós temos ali o Return 1, 2, 3 e 4 e o Send 1 e 2, beleza? Então eu vou pegar, vou plugar a minha guitarra aqui no Input do Camper. Nós vamos mandar o som, o Send, esse cabo aqui, ele vai ser conectado, vamos ver, ele está conectado aqui na parte frontal do JMP1, beleza? Então esse cabo verdinho aqui sai e entra lá no Input do JMP1, fechou? Agora nós temos esse Return, beleza? Que é esse cabinho aqui. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos plugar esse cabo aqui, no Torpedo Live, que é o Out, beleza? Então como ficou a ligação aqui? Primeiro vamos começar no JMP1. O JMP1, esse cabo vermelho aqui, que está plugado no JMP1, nós saímos do Out, certo? Do Master Out e entramos aqui na potência, certo? No Input. Daí este cabo, sai um cabo de caixa, que é esse aqui, certo? Ele está plugado no... Está bem ali, dá para mais ou menos ver ali, assim. Está difícil, mas é esse bichão aqui, beleza? Nós plugamos aqui e entrou ali no vermelho, certo? Que é do Torpedo Live. Daí sai do Torpedo Live, que é esse cabo que está aqui, né? Que é esse bichão aqui, beleza? Que é esse cabo. Saiu o Return do Camper, certo? E o Sand mandou na boca lá do JMP1, veja só. Aqui, ó. Então basicamente é o som do meu equipamento, que eu sempre utilizei nos vídeos, sempre utilizei o JMP1, que é valvulado, potência, beleza? E o Torpedo. Sempre usei esse equipamento. Agora nós vamos clonar o som e jogar dentro do Camper, beleza? Você viu que a ligação é bem simples, né? Como eu fiz, né? Eu pluguei agora a minha guitarra aqui, certo? No Camper. Daí esse cabinho verde, como eu mostrei aqui no vídeo, entra no JMP1. Na real, o meu equipamento sempre foi ligado dessa forma. Eu ligo o JMP1 antes, né? Antes do Camper. JMP1, sai do JMP1, vai para a potência, certo? Da ADA. Da ADA vai para o Torpedo. Daí o Torpedo vai para a placa. A ligação é a mesma. A única diferença é que, em vez de sair do Torpedo e ir para a placa, agora está entrando aqui no Return do Camper. E a saída do Camper vai para a placa, beleza? Então, bem simples a ligação aqui. Então, você tem Input da guitarra, Send Return, fazendo com o equipamento. Quando você aperta esses dois botões aqui, é difícil de ver aqui, também não vou focalizar ele tão perto, mas ele está escrito aqui, nesse primeiro, está escrito Camper Amp. Quer dizer que é o amplificador já dentro do Camper. E do lado está escrito Amplificador de Referência. Para você ir nessa página, você aperta esses dois botões simultaneamente. Aqui eu já apertei, eu já deixei aqui como Amp de Referência. Agora o Camper não está atuando em nada. Apenas a minha guitarra agora, plugada aqui, e eu mexendo no JMP1. Beleza? Sem Noise Gate, sem nada. O que acontece aqui? O meu timbre tem uma atuação também da potência ADA, pois ela tem ali uma presença. Veja só. A potência também tem o seu volume, né? No caso, eu estou ligando em mono, então só esse botão está o primeiro. Beleza? Beleza? O level aqui do JMP1 também está operando. E aqui a simulação é de uma caixa igual a minha que eu tenho aqui, que é a mesa Bug 1 de 12, que está dentro do Torpedo. Aqui está o seu volume individual. Aqui eu posso também selecionar a caixa que eu achar mais interessante. Aqui eu posso também selecionar a caixa que eu achar mais interessante. Então, beleza. Regulagem aqui do JMP1, volume. O seu ganho. Grave. Médio. É, bastante coisa aqui. Deixa eu achar um pouco. O agudo dele também. E a presença também. Geralmente o JMP1 eu deixo tudo no zero aqui, ó. O agudo, só o médio, que eu gosto de médio, então eu gosto de médio pra caramba. Então eu tacho médio mesmo aqui, né? E o drive aqui no 16. O agudo. O agudo. O agudo. Vamos escolher uma caixa. Basicamente é isso aí. Beleza? Agora nós vamos fazer a clonagem. Pra clonar, é simples. Eu já tenho o amplificador de referência. Eu aperto Next aqui. Ele está perguntando se é uma distorção ou é um som limpo, né? É uma distorção, ainda ele tem os parâmetros de grave, médio, agudo, pra você dar uma refinada. Mas no caso eu não quero, então vai assim mesmo. Agora ele começa a fazer aquele som, né? Muito louco do camper, né? Que é essa roubada de som. Na verdade eu posso estar falando aqui de boa, porque não está microfonado. Se estivesse microfonado eu não poderia falar, né? Mas então assim a princípio está de boa. Vocês lembram do primeiro som? Mas ainda a gente pode escutar o som que eu acabei de fazer aqui, certo? Então tem que esperar aí o somzinho. E pra quem curte aí esse som muito louco do camper aí. Galera, acho o máximo. Eu particularmente acho uma bosta. Não é um som muito nada a ver. Mas sei lá, ele deve estar captando as suas frequências e tudo mais. Beleza. A princípio ele já copiou. Então ali tem o som do camper. Ele já foi ali, então teoricamente é pra estar igual o som. Ali está o amplificador de referência. Mas tem um botão aqui escrito para refinar o profile. O que é refinar o profile? Quando você clicar nessa parte é pra você ficar tocando a guitarra. Então ele teoricamente vai escutar algumas coisas que ele não conseguiu captar. E ele vai captar depois. Então a princípio é o som do JMP1. E ele está refinando o som. Então vamos nessa. Fazer uns acordes, alguns solinhos assim. Então é isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. . 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 Vamos de novo. Quem é esse? Agora, quem é esse? Mais uma vez. Quem é esse? E agora? Quem é esse? Quem é esse? E quem é esse? Certo? Isso aqui parece que ficou um pouco mais fácil. Esse aqui, ó. Agora, se nós colocarmos um delay e um reverb, vamos dar uma sacada aqui com o reverb. Agora, quem é esse? Vou colocar um delayzinho aí, ó. Agora esse. Então, é isso, meus queridos. O resultado dessa enquete, vou colocar no meu site para você sacar. Beleza? Vou deixar o link aqui na descrição. Agora, vamos fazer, vamos tirar o delay e reverb novamente aqui. Beleza? Vamos clonar um outro som, certo? Vamos fazer uma pegada mais metalzona. Vamos utilizar o amplificador de referência. Vamos procurar aqui um outro preset. Vamos procurar aqui um outro preset. Que irado é esse aqui, né? Será que ele vai conseguir pegar esse? Vamos fazer. Vou dar um pouquinho mais de presença aqui para ficar mais... Vou tirar um pouquinho de gráfico, só. Beleza. Vamos fazer esse aqui, ó. Next. Start Profile. Vamos ver se ele fica igual. Eu não sei se ele tem a manha, assim, de captar muito bem o torpedo, né? Mas, se eu já fiz testes com microfone mesmo, é irado, né? Só que, às vezes, acaba ficando um pouco mais difícil eu fazer aqui com o microfone, fazer o vídeo, né? Então, vamos aí. Esperar um pouquinho aí. Vamos lá. É o indicado mesmo, é fazer com o mic, né? Será que ele vai clomar o torpedo? Eu estou muito curioso para isso. Eu não fiz esse teste na real, sabe? Pronto. Ele disse que já. Só vou refinar o som. Vamos ver. Então, aqui, ó. Quem é quem? Primeiro. Segundo. Vamos para o primeiro, novamente. Segundo. Eu, particularmente, quase dou um noto de diferença. Caramba, bicho. Então, clonou o torpedo também, né? Doideira, meus queridos. Então, é isso daí. É... Gostaria que você opinasse aqui nos comentários. Quem é quem, certo? Coloque aí nos minutinhos do vídeo. Fala, meu, esse daí é o equipamento do Gustavo Real e o outro é o falso, que é o Camper. Então, é isso aí, meus queridos amigos que curtem esse lado de tecnologia. Que curtem essas coisas, essas novas tendências. Elas, na real, não vieram para, sei lá, para tirar os equipamentos da jogada. Porque sem os equipamentos, eu não vejo muito o porquê ter o Camper. Se eu não tivesse esse meu equipamento, que eu gosto, eu não teria o Camper, porque daí eu já tenho o equipamento que eu curto. Agora, a possibilidade de você passar o seu equipamento para dentro de uma pedaleira, né? Puxa, isso é muito legal, pelo fato de transportar e tudo mais. Beleza, meus queridos? Deixem aqui nos comentários, que daí, no meu site, vou colocar o link aqui para você descobrir as respostas. Mas, essa resposta, você irá ficar sabendo só amanhã. Beleza? Então, vamos discutir, deixe aqui nos comentários e vamos espalhar a maldade. Beleza, meus queridos? Então, é isso aí. Gustavo Guerra, Underworlds Techniques. Obrigado.